Boa noite a todos, um dia de muita pá para todos nós, não é? Hoje, 11 de novembro de 2022, o estudo vai ser conduzido por mim, Carla, e pela Mita, porque a Tia Conceição viajou, está de férias, está repousando, e ela volta daqui a 10 dias. Enquanto isso, ficamos nós, os estagiários da boa vontade, para conduzir os estudos. Hoje, no estudo da obra, Obras Póstumas, estamos no capítulo Questões e Problemas, Expiações Coletivas. Mas antes, vamos envolver nossa irmã Mita, para ela fazer a prece de agradecimento. Vamos elevar o nosso pensamento, pensar no Mestre Jesus, para agradecermos essa oportunidade de encontro e de estudo. Obrigada, Senhor Jesus, pela vida, pelo estudo, pelo trabalho. Ajuda-nos agora, nessas horas, nesses momentos, que nós possamos esquecer um pouco das estribulações da vida material, e possamos prestar atenção nessas lições que nos remetem ao mundo espiritual, à vida verdadeira, para onde todos nós voltaremos. Ajuda-nos para que nós possamos compreender das lições, senti-las, implementá-las em nossa vida. Ajuda-nos a ficarmos contigo, porque sabemos que Tu estás conosco hoje e sempre, que assim seja. Então, o título do capítulo Expiações Coletivas e nós vamos continuar. Nós estamos no parágrafo que inicia com Graças ao Espiritismo, compreendeis agora a justiça das provações que não decorrem dos atos da vida presente, porque reconheceis que elas são o resgate das dívidas do passado. Por que não haveria de ser assim com relação às provas coletivas? Dizês que os infotúnios de ordem geral atingem o inocente e o culpado. Entretanto, não sabeis que o inocente de hoje pode ter sido o culpado de ontem? Quer ele seja atingido individualmente, quer coletivamente, é que o mereceu. Dessa forma, a gente vê que na lei não existe acaso e não existe erro. E eu gosto de uma frase de Emmanuel, que ele diz assim, no mundo há muitos injustiçados, mas nenhum inocente. Então, a lei não alcança um inocente. A lei alcança quem é para ser alcançado. Isso. Depois, como já o dissemos, há as faltas do indivíduo e as do cidadão. A expiação de umas não isenta da expiação de outras, uma vez que toda dívida tem que ser paga até a última moeda. As virtudes da vida privada diferem das virtudes da vida pública. Um, que é excelente cidadão, pode ser péssimo pai de família. Outro, que é bom pai de família, probo e honesto em seus negócios, pode ser mau cidadão, ter soprado o fogo da discórdia, oprimido o fraco, manchado as mãos em crise, de lesa sociedade. Essas faltas coletivas é que são espiadas coletivamente pelos indivíduos, que para elas concorreram, os quais se encontram de novo reunidos para sofrerem juntos a pena de talião ou para terem ocasião de reparar o mal que praticaram, provando o seu devotamento à causa pública, socorrendo e assistindo aqueles a quem outrora haviam maltratado. Assim, o que sem a preexistência da alma é incompreensível e inconciliável com a justiça de Deus, se torna claro e lógico mediante o conhecimento dessa lei. Porque, como ele explicou, a pessoa pode ser um bom pai, uma boa pessoa, mas ser um mau cidadão, não cumprir as leis da vida em sociedade. E aí ele diz aqui que toda dívida tem de ser paga até a última moeda. Na realidade, Jesus Cristo já falou isso, quando ele conta a parábola, vai ser jogado na prisão e de lá não sairás até que pague o último setil. Então, o setil era um centavo na moeda romana. Então, ficaremos aí. A prisão é uma metáfora da vida aqui. A vida aqui, enquanto terra, a gente pode ter como escola, como prisão, como hospital. Mas daqui ficaremos até que paguemos as nossas dívidas, quem encara como paga a dívida, até que nos reeduquemos, quem encara como escola, ou até que saremos de nossas doenças morais. Então, aí vai até o último setil, para daí acendermos a outros mundos e continuarmos na progressão. Como bem diz a tia, aqui nós estamos ainda aprendendo o beabá da lição universal. Para poder ir para... Nós estamos no jardim da infância, Jesus. Quando a gente virar doutor do ABC e moral, a gente vai para outros mundos. É interessante que todos esses três caráteres... o indivíduo, o membro da família e o cidadão. E aqui a Carlinha estava comentando sobre isso. Quer dizer, eu posso ser uma pessoa virtuosa, um membro de família, mas como indivíduo eu não posso ser uma pessoa legal. E aí eu tenho que pagar como indivíduo, eu tenho que me reparar, eu tenho que me corrigir como indivíduo também. Então, eu acho interessante que... Na realidade, eu não nem tinha pensado assim. A gente tem três fases. A gente tem um compromisso como indivíduo, a gente tem um compromisso como membro familiar e um compromisso como cidadão na vida. que é um compromisso comigo, um compromisso com os que estão mais próximos de mim, que é em família, e os que estão mais... Com a sociedade, quer dizer... Tem que até fazer essa gradação de aprender esse amor. Por isso que ele fala que a humanidade, a sociedade é a nossa família também, como um todo. É interessante isso. Era só isso. A tia tinha explicado bem na semana passada que essas vertentes, alguém pode achar assim, mas ele era tão bom pai, poxa, não merece. Você sabe se ele não merece? Você conhece? Nem tudo nos é revelado, nem tudo está claro. E a gente ter ciência de que a lei divina é justa, não tem inocente. E os aprendizados têm que ser completos, porque a gente caminha para a perfeição relativa. Então, a gente tem que passar em todas as vertentes, em todas as fases que a gente tenha que passar, tem que tirar dez. Não pode ser bom pai e mau cidadão. Tem que ser bom em tudo, para poder ser anjo. Porque anjo é de amante, ela disse. A solidariedade, portanto, que é o verdadeiro laço social, não o é apenas para o presente. Estende-se ao passado e ao futuro, pois que as mesmas individualidades se reuniram, reúnem e reunirão, para subir juntas à escada do progresso, auxiliando-se mutuamente. Eis aí o que o Espiritismo faz compreensível por meio da equitativa lei da reencarnação e da continuidade das relações entre os mesmos seres. Um dos mais notáveis espíritos e instrutores é que, desde a idade de oito anos e meio, traduzia fluentemente o hebraico e ensinava latim e grego a seus irmãos e primos mais velhos que ela própria. Isso está na revista Espírita. E aí, voltando só para lembrar que as reencarnações também são solidárias. Então, o que faltou numa vai ser visto na outra e o que faltou nessa será na próxima. Então, a gente está num contínuo de aprendizado e aperfeiçoamento. Observação. Embora se subordinhem os conhecidos princípios de responsabilidade pelo passado e da continuidade das relações entre os espíritos, esta comunicação encerra uma ideia de certo modo nova e de grande importância. Isso já é uma observação de Kardec sobre a resposta da Cleli. A distinção que estabelece entre a responsabilidade decorrente das faltas individuais ou coletivas e das da vida privada e da vida pública explica certos fatos ainda mal conhecidos e mostra de maneira mais precisa a solidariedade existente entre os seres e entre as gerações. Era aquilo que o Augusto estava falando que chamou a atenção, né? Que nós somos seres múltiplos, né? Nós somos individual, nós somos no privado, no coletivo, né? Então, assim, e tudo isso está sendo visto. Tudo isso a gente precisa progredir e aperfeiçoar. Assim, muitas vezes, um indivíduo renasce na mesma família ou, pelo menos, os membros de uma mesma família renascem juntos para constituir uma família nova em outra posição social a fim de apertarem os laços de afeição entre si ou reparar erros recíprocos Por considerações de ordem mais geral a criatura renasce muitas vezes no mesmo meio na mesma nação, na mesma raça quer por simpatia quer para continuar com os elementos já elaborados estudos começados para se aperfeiçoar prosseguir trabalhos iniciados e que a brevidade da vida não lhe permitiu acabar Essa reencarnação, no mesmo meio é a causa determinante do caráter distintivo dos povos e das raças Embora se melhorando os indivíduos conservam o matriz primário até que o progresso os haja transformado completamente Uma forma de lembrar que, assim em há dois mil anos o Emmanuel, ele era ele mesmo, o neto o Publius Lentulus Sutra era o avô dele, que ele sonhou e lembrava no tribunal e a Lívia veio resgatá-lo e a Lívia ia assessorá-lo ou seja, o mesmo grupo reencarnando junto na mesma nação na mesma nação, na mesma coisa E ainda quando ele reencarna em cinquenta anos depois como escravo nestório ele tem uma atração irresistível por Roma ainda para voltar nos mesmos núcleos Continuando Os franceses de hoje são, pois, os do século passado os da Idade Média, os dos tempos druídicos são os exatores e as vítimas do feudalismo os que submeteram outros povos e os que trabalharam pela emancipação deles que se encontram na França transformada onde uns espiam na humilhação o seu orgulho de raça e onde outros gozam o fruto de seus labores Quando se consideram todos os crimes desses tempos em que a vida dos homens e a honra das famílias não eram levadas em conta em que o fanatismo acendia fogueiras em honra da divindade quando se pensa em todos os abusos de poder em todas as injustiças que se cometiam com o desprezo dos mais sagrados direitos quem pode estar certo de não haver participado mais ou menos de tudo isso e admirar-se de assistir a grandes e terríveis expiações coletivas? Dessas convulsões sociais resultam, porém, sempre uma melhora Os espíritos se esclarecem pela experiência O infortúnio é o estimulante que os impele a procurar um remédio para o mal refletem e tomam novas resoluções na erraticidade que quando voltam fazem coisa melhor É assim que, de geração em geração, se efetua o progresso Como ele diz, né, que ele pega como exemplo os franceses Aqui ele é francês E ele diz que vem desde a época dos druidas Aí pensa pela Idade Média, pelo século Aí ele vai dizendo No mesmo núcleo No mesmo núcleo Para ir Uma hora vem como senhor Outra hora como servo E numa outra Troca os papéis Para ir vendo se as resoluções tomadas E você experimentando o que você fez o outro sofrer Se você vai tomar novas resoluções Para ir caminhando Para ir progredindo Porque se a gente for lembrar Como ele diz, né A Idade Média foi uma época sangrenta A Revolução Francesa Foi uma época extremamente sangrenta também Com muitas mortes, com muitas execuções Então, essas, vamos dizer assim Essas tragédias, como ele dizem Essas convulsões sociais, como ele fala Ele diz que resulta sempre de uma melhora Mas isso fica claro que, assim Essas convulsões sociais Elas só vêm por causa da nossa rebeldia Do nosso atraso Não é esse o plano da divindade Mas é o que a gente escolhe Então, se a gente escolhe A gente vai de convulsão em convulsão E de resolução em resolução Na erraticidade para vir e melhorar Também é por isso que teve o transporte Da árvore do Evangelho Para cá Porque, como ele está falando isso aqui Todo mundo se reunindo Vida após vida Aquele ambiente já estava saturado Então, eles preferiram vir para cá E, às vezes, a gente percebe Claramente o francês indignado aqui Querendo fazer alguma coisa revolucionária Calma que já acabou Vai passar Tranquiliza O ambiente já melhorou Vamos relaxar Daí nós já viemos Já cortamos muitas cabeças Então, também tem essa parte da misericórdia Que anuvia um pouco Essa psicosfera, por exemplo Da Europa Que era bem mais carregada Não se pode duvidar Não se pode duvidar de que haja famílias Cidades Nações Raças culpadas Porque dominadas por instintos de orgulho De egoísmo De ambição De cupidez Enveredam por mau caminho E fazem coletivamente O que um indivíduo faz isoladamente Uma família se enriquece A custa de outra Um povo subjuga outro povo Levando-lhe a desolação e a ruína Uma raça se esforça por aniquilar outra raça É por isso que há famílias Povos e raças Sobre os quais Desce a pena de talião Quem matou com a espada Perecerá pela espada Disse o Cristo Palavras que se podem traduzir assim Aquele que fez correr sangue Verá o seu também derramado Aquele que ateou fogo No que era de ouro Verá o incêndio ateado No que lhe pertence Aquele que despojou Será despojado Aquele que escraviza E maltrata o fraco Será por sua vez Escravizado e maltratado Quer se trate de um indivíduo Quer de uma nação Quer de uma raça Porque os membros De uma individualidade coletiva São solidários Tanto no bem Como no mal Que praticaram em comum Mas é importante A gente notar Que como a tia sempre fala Ninguém nasceu Para infringir o mal A ninguém Para que a justiça De Deus se cumpra E tem os meios Que a justiça Pode se fazer Mas a dureza Mas a dureza do nosso coração Ainda se compraz E dizem Ah, foi assim Então eu quero vingança Eu quero revolta Eu quero revanche Mas não é preciso Não é dessa forma Como muita já falou E qual é a fórmula Que a gente Vamos dizer assim Quebra essa roda de samsara Que volta e volta E volta O amor Cobre a multidão De pecados Quando eu me educo Quando ao ser maltratado Eu não Eu não Alimento a vingança Eu não desforro Eu não Então É sempre Qual é a lição A lição do amor Que ainda nos é difícil E isso não quer dizer Que a lei Não se vai cumprir A pessoa deve Ela vai pagar Mas não precisa Que ninguém vá lá E faça Tem outros meios Enquanto o espiritismo Amplia o campo Da solidariedade O materialismo O restringe As mesquinhas proporções Da existência passageira Do homem Fazendo da mesma solidariedade Um dever social Sem raízes Sem outra sanção Além da boa vontade E do interesse pessoal Do momento É uma simples teoria Uma máxima filosófica Cuja prática Ninguém impõe Para o espiritismo A solidariedade É um fato Que assenta Numa lei universal Da natureza Que liga Todos os seres Do passado Do presente E do futuro E cujas consequências Ninguém pode Subtrair-se Eis o que todo homem É capaz de compreender Por menos instruído Que seja É porque É isso que ele está falando A solidariedade Entre os povos Primeiro entre os indivíduos Depois entre as cidades Entre as nações Então todos os irmãos Todos caminhando Essa solidariedade É uma lei Que nos impulsiona E não é Ser só solidário Com o meu povo Com a minha raça É o mundo inteiro Então o espiritismo Amplia isso Para a lei do universo Mas a gente não alcança ainda E é interessante Que ele diz Que amplia a solidariedade Com essas noções Do espiritismo E o materialismo Restringe Porque com o materialismo Com a noção Do que é meu E o que é do outro O diferente Tem que ser atacado Só com isso A gente já combate O racismo A xenofobia O racismo A xenofobia Todas essas formas De preconceito Que a gente tem Seja de raça De crédulo De cor de pele E aí vai A gente vai fazendo O exercício Da solidariedade Que a gente começa Ainda como Uma imposição Para depois A gente Ter como uma coisa Natural E corriqueira De se fazer Ah não Eu fui ensinado Ou na minha educação Disse que é para eu não gostar De quem é do outro país Que é o meu inimigo Mas eu tenho aprendido Como ele diz aqui Que todo homem É capaz de compreender Que as vidas São solidárias Que não é só aqui Que hoje eu estou aqui Amanhã eu posso voltar ali Então eu posso pelo menos Ir exercitando O respeito O respeito E dar o direito De outro Ter a sua integridade E aí a gente Vai avançando Quando todos os homens Compreenderem o espiritismo Compreenderão também A verdadeira solidariedade E por conseguinte A verdadeira fraternidade A solidariedade E a fraternidade Deixarão de ser Simples deveres Circunstanciais Que cada um Prega muito mais No seu próprio interesse Do que no do outro O reinado Da solidariedade E da fraternidade Será forçosamente O da justiça Para todos E o da justiça Será o da paz E da harmonia Entre os indivíduos As famílias Os povos E as raças Esse reinado Se implantará Algum dia? Duvidar do seu advento Seria negar o progresso Se compararmos Na sociedade atual Nas nações civilizadas Com o que era Na Idade Média Por certo A diferença é grande Ora Se os homens Avançaram até aqui Por que haveriam de parar? Observando-se O caminho Que eles percorreram Apenas de um século Para cá Podesse-á avaliar O que farão Daqui a mais Outro século Porque a gente Pensa às vezes A gente Ouvindo falar Das guerras Guerra na Síria Guerra Não sei mais aonde Que não houve Um avanço Mas se a gente Vê No contínuo Da Idade Média Para cá Teve uma evolução E uma evolução Muito boa Claro que não é Como a gente Sonha Mas é o que é possível Para o nosso grau De rebeldia Ainda de belicosidade A gente ainda é Do bater o levô Não levar desaforo Para casa Isso No pequeno E claro Que o pequeno O micro Vai para o macro Já é uma evolução Antes tinha a arena Dos gladiadores Que era gigante Mesmo E todos nós íamos Agora já é Uma areninha menor Um MMA Já não tem mais feras Já não tem mais Matar os animais Já existem regras Não pode matar E a natureza E a natureza Não dá salto A gente não ia sair Da primitividade Sem se transformar Mas a gente vê Muita gente preocupada Com as crianças Que passam fome Com as barbaridades Que acontecem Nas guerras Com as barbaridades Que acontecem Dentro dos presídios Ainda E que a gente vê Que tem Uma força ainda Brigando Que é assim Tem que morrer Tem que matar Bandido bom É bandido preso E a gente vê Que tem Muitos irmãos Que trabalham nisso Que se preocupam Com a dignidade Das pessoas Que são marginais Que estão fora da lei Que a gente já Tem um outro olhar Então assim A gente acredita Que Tem até uma teoria Que diz Daqui a um tempo Não teremos mais presídios E a gente tem A clara certeza Disso Eu pelo menos Tenho uma clara certeza Que há de chegar Um tempo Que nós não teremos Mais isso Nós não jogaremos Mais ninguém Na lata do lixo Joga fora Não existe O fora Então tudo é dentro E a gente vai resolver Isso É da lei do progresso E a gente sente Isso já Esses ventos Renovantes Já hoje A gente já está pensando Nos animais Olha A gente gostava De caçada Ainda tem Tem Mas já é uma minoria E já é bem Bastante Apontada Uma coisa Por exemplo Que eu me lembrei agora As touradas Eles eram Super sucesso Agora Já tem gente Que não quer Mais saber de tourada Tem lugares Que ainda Fico tentando Mas eles querem proibir Que é uma violência Uma violência Que a gente fazia E achava Super natural Os manicômios Os hospícios Ah É diferente Não pode Então Já está Isso sendo revisto Então É um caminho São ventos Já pensa no meio ambiente São ventos De renovação E é como diz a Carla E o Kardec Também diz aqui A gente pensa que Hoje é impossível Ficar sem cadeia Mas ele diz que Isso virá Foi bom Foi bom gente Plagiando a tia Então a gente vai parar aqui Na sexta-feira que vem A gente continua Porque Ainda tem uma boa explicação De Kardec E é bastante interessante A gente Lê com bastante calma E comentar Assim Concluindo O nosso estudo De hoje E agradecendo O nosso mestre Jesus Por mais este Momento de aprendizado Vamos orar? E assim Agradecemos Nosso Senhor Jesus Os amigos espirituais Que nos conduziram E até o nosso próximo estudo Se Deus assim permitir O nosso estudo O nosso estudo